Seguinte, cara, meio que saiu aí outros itens da Amazon, beleza? E eu vou tá te mostrando aqui o que você vai fazer pra conseguir de graça, mano Totalmente de graça Porque, velho, meu Deus Dessa vez o item tá muito surpreendente Todos os itens tá surpreendente demais E, cara, eu tenho certeza que você vai gostar Então assiste até o final pra você tá aprendendo tudo direitinho, beleza? E não ficar nenhuma dúvida Porque, mano, tá muito bom isso daqui Os itens estão perfeitos, velho E é isso, mano Se você gostar, não se esquece de deixar o like aí embaixo, beleza? E se inscreve no canal Cara, se inscreve aí, beleza? Porque eu tô ajudando aqui vocês E tem vídeo todo dia ajudando vocês aqui Então se você não quiser perder, também ativa o sino aí, beleza? E é isso, mano Bora lá, velho Pra você tá vendo isso daqui Porque realmente, velho Caraca, tá muito louco Olha, tá aqui o site, beleza? É esse daqui Mano, sinceramente, é muito legal E você pode ver que já tem um item aqui Esse item você pode vir e resgatar Tá, tá bom, beleza? Mas é óbvio que você precisa ter a Amazon Mas por que que eu coloquei de graça aí no título? Porque basicamente Você pode vir aqui no YouTube Ou procurar no meu canal aí, beleza? Que eu já gravei, ó Como pegar os itens da Amazon de graça no Roblox E vai tá aqui, ó Dois vídeos, beleza? Um a sete meses atrás E o outro a um mês atrás Aí você vê qual você prefere ver Se eu fosse você Eu vi esse de um mês atrás Porque tá melhor Tá mais explicadinho, beleza? E bom Aqui eu ensinei como você faz Pra conseguir os itens da Amazon de graça Tipo, como que você vai lá Coloca tudo certinho E consegue de graça Porque todo mundo sabe Que meio que precisa assinar Se eu não me engano É dez reais, beleza? Pra você assinar a Amazon Mas, cara Realmente Esse método aqui Que eu te ensinei Você consegue assinar a Amazon aqui De graça, beleza? E tecnicamente Você vai conseguir pegar o item Tipo, realmente Você vai pegar E daí, mano Isso realmente é muito bom, velho É só você ver esse vídeo Pra facilitar a vida de vocês Na verdade Eu vou tá deixando aí na descrição, beleza? E é isso Enfim, olha Tem esse item da nave aqui, beleza? É um OVNI, beleza? Mano Que tá aí disponível Você pode resgatar ele agora, beleza? Muito da hora, velho Muito da hora mesmo E, cara Na verdade Eu acho que sai amanhã Ou depois da manhã Eu não sei, beleza? Porque basicamente É o seguinte Vai entrar o quê? O próximo item, beleza? Sim Esse é o próximo item da Amazon Tá aqui, beleza? O item foi encontrado Infelizmente Não achei o nome Mas ele tem chance De ser um item da Amazon Prime Game em março E sim Parece que sim Realmente foi confirmado, beleza? Que ele é um item da Amazon E, mano Olha Como que fica no avatar aqui, beleza? Meu Deus Esse item é bonito demais Tem até um efeito, velho Caraca, mano Eu sempre quis ter isso, mano E esse item da Amazon Dá, beleza? Olha isso Que da hora, velho Caraca Sinceramente Eu gostei muito E, mano Dessa vez Você superou O RTC em português Até colocou aqui Depois dessa Acho que eu vou assinar o Prime Porque realmente O item tá muito bonito Cara Tem até o efeito aqui Meu Deus Que da hora E tá aí Olha Provavelmente tá aqui No mês de março Vai chegar, beleza? Então É basicamente No próximo mês O próximo mês Eu acho que é Amanhã, beleza? E, mano É isso Muito legal E, cara Esse vídeo aqui Tá na descrição Ensinando como Que vai fazer Pra você Conseguir assinar A Amazon Sem pagar nada Beleza? E você vai tá Conseguindo pegar Esse item E o próximo Que vai chegar Então, mano Realmente tá muito bom E depois Você só resgata aqui Mano Enfim Eu não vou tá Explicando não Até porque Esse vídeo Explica literalmente Tudo O passo a passo Que você tem que fazer Então Isso tá muito bom Beleza? E é isso É assim que você Vai conseguir resgatar Esse OVNI E esse item aqui Que, meu Deus Esse daqui Eu acho que eu tô Até pensando em fazer O negócio Porque realmente Essa daqui Tá valendo a pena Muito Olha só esse item Meu Deus, velho Misericórdia Tá muito bonito, cara Tá, mas enfim Então é isso, beleza? É só você ver o vídeo E seguir o passo a passo Que você vai conseguir Mano Eu tô mostrando isso Pra vocês Porque realmente O item tá incrível, beleza? E esse vídeo É um pouquinho mais curtinho Porque eu só queria Mostrar isso mesmo, velho Não tem muita coisa E, cara Eu não canso de falar Que o item é surpreendente, mano Eu queria muito Que esse item fosse de graça Que nem todo mundo Vai querer fazer O truque lá, beleza? Então, mano Se fosse de graça Todo mundo ia pegar E todo mundo ia ficar feliz Porque o item Mano, surpreende demais, velho Mas enfim Eu já vou ficando por aqui Se você gostou Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal E ativa o sino também Porque me ajuda muito Igual eu tô ajudando vocês aqui E, bom Tem vídeo todo dia, beleza? E tamo junto É isso Fica os Deus Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui! Tchau 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 Tchau